Oi gente, meu nome é Janaína e hoje eu vim trazer uma dica pra você que tem microdermal. Se você tem um microdermal, eu tenho um microdermal bem aqui. Provavelmente já aconteceu do seu microdermal sair um pouquinho pra fora da pele. Acredito que isso seja bem comum de acontecer. O meu, como é aqui no rosto, geralmente o cabelo ele dá uma enroscadinha, sabe ó? Tá vendo? Dá uma enroscadinha. Às vezes o atrito também do travesseiro acaba que o microdermal dá uma saltadinha pra fora da pele. Comigo isso já aconteceu algumas vezes, ou melhor, várias vezes de acordar e o meu microdermal dá pra ver um pouquinho o caninho, sabe? Do microdermal. Então eu vim trazer a dica do band-aid aqui pra vocês. Eu costumo usar aquele band-aid redondinho, pequenininho, porque ele pressiona bem o microdermal pra dentro da pele. Mas assim, dependendo do lugar meio difícil de encontrar, em mercados e afim, então é mais fácil de encontrar esse daqui, ó. Eu vou até mostrar pra vocês, chegar um pouquinho perto, pra ver se vocês conseguem enxergar que o meu microdermal tá um pouquinho saltadinho pra fora da pele. Acredito eu que tenha focado aí pra vocês verem. E essa dica aqui que eu vou dar pra vocês, eu vou até abrir aqui o curativo que ele tá fechado. Você pode usar o band-aid de noite, né, antes de dormir, e no dia seguinte você tira. Ou já aconteceu isso várias vezes comigo, de eu acordar o meu microdermal tá um pouquinho pra fora, eu coloco assim por umas 2, 3 horas e o microdermal já volta pro lugar. Mas se o seu microdermal estiver muito pra fora, eu aconselho você a colocar o band-aid, dormir, tirar no dia seguinte, deixar ele respirar durante o dia, colocar a noite novamente, e ficar fazendo esse processo até o seu microdermal voltar pro lugar. Eu vou usar esse curativo grande porque é o mais fácil de você encontrar, se encontra em qualquer lugar, né. Se você cola desse tamanho, né, o curativo no microdermal, seu curativo vai ficar frouxo, tá, porque ele é bem grande aqui, ó, ele vai acabar ficando frouxo e não vai adiantar nada colar isso daqui. O que que você precisa fazer? Você precisa cortar. Então aqui eu peguei uma tesourinha de sobrancelha só pra cortar um pouco em volta, já vou mostrar aqui pra vocês. Cortando o excesso, o band-aid vai ficar mais grudadinho no seu piercing, vai fazer o seu piercing pressionar um pouco mais pra dentro, né. Ó, eu vou cortar mais ou menos assim, ó. E eu vou cortar do outro lado também. Ó, ó, gente, esqueci de falar, eu não tirei isso daqui, tá? Não tirem. Corta em cima. Dá até pra cortar um pouquinho mais aqui. Ó, gente, é assim que tem que ficar, tá vendo, ó? Ele tem que ficar bem menor. Agora é só você abrir ele, abrir o curativo, né, evitando colocar a mão aqui, né, e agora é só colar. Ó, eu coloquei o band-aid, como eu cortei ele, ele ficou bem apertadinho, gente, ó. Vou até chegar perto aqui pra vocês verem. Ele não ficou nenhum vãozinho, gente, ele ficou bem apertadinho aqui. Se eu tivesse colado ele grande, ele ia ficar uma abertura, essa partezinha aqui, ó, ia ficar altinha, ou seja, não ia pressionar o microdermal. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês. Cortem as duas pontinhas, deixa bem pequenininho, porque quando você for colar, o band-aid vai pressionar o piercing pra dentro. Se você deixa ele grande, seu piercing, essa parte aqui, vai ficar com um vão e não vai adiantar de nada. E eu vou deixar ele aqui algumas horinhas e depois eu volto pra mostrar o resultado pra vocês e ver que deu certo que o microdermal voltou pro lugarzinho dele. Bom, gente, se passaram mais ou menos umas três horinhas e eu vim tirar aqui o curativo com vocês pra gente ver se o piercing já voltou pro lugar. O ideal seria você colocar antes de dormir, né, e passar a noite inteira com o curativo, mas eu quis vir mostrar pra vocês que em pouco tempo o piercing já volta pro lugar. Se seu piercing estiver mais pra fora do que o meu estava, eu aconselho você a usar de noite e pela manhã você tira e deixa seu piercing respirar. Agora eu vou tirar aqui com vocês. Ó, ele fica bem grudadinho. Eu poderia ter deixado mais horas, né, ou eu poderia dormir com ele, mas o intuito do vídeo é mostrar pra vocês que se vocês usarem o band-aid de um jeito certo, funciona. E se o piercing vai voltar pro lugarzinho onde ele não deveria ter saído, na verdade. Se você gostou, gente, já deixa aquele like aqui no vídeo, se inscreva no canal, use aqui a área dos comentários pra você interagir aqui também com a comunidade de piercing. Se você tiver dicas legais também, deixa aqui embaixo pra gente, porque aí é uma troca, né, eu ajudo vocês, vocês ajudam a gente também, um ajuda o outro aqui nos comentários. E é isso, gente, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!